Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio, nós estamos aqui na ExpoSec 2023. A marca Papaz Assabloi, na área de segurança eletrônica, tem várias inovações, inteligência artificial no reconhecimento de face, barreiras físicas como catracas, cancelas, tudo isso disponível aqui no nosso stand, aqui na ExpoSec. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de todas as nossas linhas de produto, os sistemas de videovigilância, controles de acessos faciais, controles de acesso que são por tag, biometria, cancelas, catracas, fechaduras digitais, elétricas, eletromagnéticas, tudo isso está disponível aqui para vocês virem nos visitar e conhecerem um pouco mais de tudo aquilo que nós temos disponível. Mas temos um destaque aqui, nós temos uma porta de alta segurança, associada ao movimentador de portas de até 150 kg, uma porta que ela é inviolável e ela está associada também com um sistema de controle de acesso facial e também por acionamento por aplicativo Bluetooth. Nos conheça um pouco mais, a Papaz está trazendo muita coisa boa para o mercado de segurança eletrônica. E você que quiser ter uma conversa mais próxima, conhecer os produtos num outro ambiente, nos visite lá no CT Hub. Eu posso marcar uma reunião com você e lá você vai conseguir ver todas as nossas novidades, os nossos produtos de uma maneira bem particular e poder manusear todos eles. E para você que quer conhecer um pouco mais das soluções, dos produtos da Papaz na área de segurança eletrônica, nos visite nas nossas redes sociais, Papaz Oficial. Você vai ver lá todo o arcabouço de produtos e soluções que nós temos para a segurança eletrônica. Tchau!